A Caminho da Escola E os meus pais também me dão os sinais Dizem logo o que eu tenho de fazer Oh meu rapaz Tens que estudar Oh meu rapaz Tens que estudar Tens que estudar Para um futuro agarrar Ter algo com o que viver É com vontade E também com humildade Que um bom homem pode ser E agora sou crescido com o futuro detenido Tenho uma mensagem para vos dizer Muito obrigado Por me educar Muito obrigado Por me educar Tens que estudar Para um futuro agarrar Ter algo com o que viver É com vontade E também com humildade Que um bom homem pode ser Agora que eu abraço as palmas no ar São um homem realizado Para a vida preparado Com os estudos consegui tudo fazer Muito obrigado Por me educar Por me educar Por me educar Muito obrigado E também com o que viver É com vontade E também com humildade 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 E aí